Ela ligou pro Sari, Sari, Sari Ela queira chobar, bar, bar Ela ligou pro Sari Ela diz que hoje é dia dela, ela queira chobar Mas ela diz pra não levar o agente Porque com o mulato já era muita gente O bonde era jojão Me abriu a porta, ela já estava derrubando Eu fiquei com medo Naquele momento ela disse Chobo com a minha cara, não tô com medo E a prima dela Tá tipo em novela Isso é que vai nos matar Isso é para Sari Isso é que vai nos matar Isso é para Sari E a prima dela Tá tipo em novela Ela me beija na boca, me rasga a camisa Tentei falar do meu cachê e ela me atira com visa Prima da prima, armada e malandra Ela disse que sabe que eu sou não sei que da Alexandra No meu colo sentada, toda chitada Tento lhe tocar e ela tá toda molhada Língua na orelha, arrepio na espinha Sussurrou no meu ouvido, vamos só pra cozinha Mano a mano, 2 a 2, 4x4 é buffet Passa a garrafa, pão na taça, mais Matheus Rosé Ela disse que é fan da Chobari Fan De repente Caio Soutien Ele disse que é fan da Chobari Fan De repente Caio Soutien Ele disse que é fan da Chobari Música Tchau, tchau.